Pessoal, vem aí a nova carteira de identidade nacional, acabou aquele negócio de carteira ser do Estado, vai ser agora nacional o número. Vamos entender o que está acontecendo, porque isso vai afetar um monte de sistema seu aí, você vai ter que se preparar para isso. Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, hoje, terça-feira, dia 26 de julho, começam a ser emitidas as primeiras carteiras de identidades nacionais. Para quem não sabe, aqui no Brasil, cada estado da federação era responsável por emitir a carteira de identidade para os seus cidadãos. Então, você tinha uma carteira emitida no Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro que cuida dela, que tem a base de dados, que tem todas as informações. Quem mora em São Paulo, emite a carteira em São Paulo e coisa e tal. A carteira é válida no país todo, mas ela é emitida e os dados são mantidos por um estado da federação. E isso sempre teve alguns problemas bastante sérios, porque, por exemplo, até pouco tempo atrás, era muito fácil você tirar mais de uma carteira de identidade. Você podia tirar uma no Rio, viajar para Minas, tirar uma em Minas, viajar para Bahia, tirar uma na Bahia e pronto. Porque, em tese, um sistema não falava com o outro. A partir de 2014, se não me engano, alguma coisa assim, esses sistemas passaram a ser interligados. Então, você já tinha uma dificuldade disso daí. Mas o problema maior nem era esse. O problema maior é que, eventualmente, você tinha uma pessoa, por exemplo, que cometeu um crime, que era buscada por ser um criminoso. E daí eles botavam um registro, digamos, no sistema lá da Bahia, que aquela pessoa é uma criminosa procurada. A identidade dela é essa, que ia ser assim. Só que a pessoa era parada no Rio de Janeiro, sei lá, bateu com um carro no Rio de Janeiro. Aí o pessoal lá da polícia puxa a ficha da pessoa para ver se a pessoa é procurada, alguma coisa assim. Só que ela puxava a ficha no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro não constava nada, constava lá na Bahia. E não havia essa comunicação também antes, era muito pior. Isso a partir de 2010, mais ou menos, 2014, já começou a ter essa ligação de informações entre os estados. Ainda assim, tem muito estado que isso é meio deficiente, tá? Isso não funciona muito bem, não. E o outro problema é a falta de uma padronização, né? Afinal, cada estado escolhia um número, uma forma de número, um tamanho de número para a identidade. Alguns botavam um M na frente, enfim, tem umas diferenças aí entre estados que às vezes dificultavam para quem faz um sistema e precisa coletar essa informação da identidade da pessoa. O que foi decidido? Isso já foi decidido há algum tempo, esse projeto já vem rodando há algum tempo, que a nova carteira de identidade nacional, ela vai ser, na verdade, ligada à parte eletrônica e ela vai ter um registro único que vai ser o CPF. Então, isso é uma coisa que muda muita coisa, né? Assim, em princípio, o seu sistema só vai ter uma redundância, porque você já pede hoje a identidade e pede o CPF. Só que agora a identidade e o CPF vão ser o mesmo número, porque isso vai ser a nova carteira de identidade nacional. Já vai ser direto. O seu número de identidade vai ser o mesmo do CPF, né? Eu acho positivo, no final das contas, menos um número para você lembrar, menos um campo para você preencher no seu sistema, dificuldade, menos possibilidade de ter conflito de base de dados, a mesma pessoa está com duas identidades diferentes. Então, eu não acho ruim, não. Mas pode ter certeza que isso vai causar problemas, né? Porque o tamanho do campo, você tem que ver se cabe agora, o CPF, o número de identidade vai ser o CPF. Você continua tendo órgão emissor, tá? O emissor continua sendo o estado. Só que agora o banco de dados, ele fica todo centralizado. Em Brasília, então, embora a tarefa de emitir o documento ainda seja, cada estado tem a sua máquina ali, os seus servidores para emitir o documento, o banco de dados é um só. Então, fica menos importante saber qual é o órgão emissor daquele documento, não faz mais diferença isso. E isso daqui é o documento no final das contas, né? Enfim, já está válido, já está assinado isso também no Mercosul, então já se aceita esse documento para viagens para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, por exemplo, que é algo que hoje você pode fazer já com a sua identidade. Essa nova já está valendo para isso também. Ela tem agora também um código de estilo passaporte. Eu não vi aqui onde é que está o código estilo passaporte aqui, né? Mas, enfim, eles falaram que tem aquele código do passaporte que é duas letras e uns números assim, né? Então, parece que já vai ter nisso daqui. Código em padrão internacional MRZ. Ah, eu acho que está dentro do QR Code. O QR Code é que tem as informações todas aqui para você confirmar, para fazer o registro lá no sistema e coisa e tal. Bacana, interessante. Tem aqui as marcas, a pessoa pode ter questão de deficiência, né? De ter alguma prioridade e coisa e tal. E tem aqui o nome, o nome social da pessoa. Então, tem todas as informações aqui. Bem interessante, mas tem que tomar cuidado, porque tem que ver se o seu sistema, o que ele vai fazer agora, né? Precisa de identidade diferente do CPF? Como é que vai ser? Vai ser um número só? A partir de agora? Só precisa do CPF, no final das contas. A verdade é que a maior parte do sistema já usava o CPF como indexador para pessoas, né? Porque, em tese, é uma chave primária interessante para usar para pessoas no Brasil. Em tese, você não tem duas pessoas com o mesmo CPF, embora seja importante lembrar que, pelas regras da Receita, eles podem sim reutilizar o CPF, tá? Quando, em tese, acabarem os números do CPF, eles podem pegar o CPF de uma pessoa que já morreu e dar para uma pessoa que acabou de nascer. Eu espero que eles não façam isso, eu espero que eles mudem essa regra quando chegar neste momento. Ainda não chegamos lá, ainda tem número de CPF sobrando ainda. Porque, qual que é o problema disso? Isso é um problema sério para a questão de identificação das pessoas, né? É importante você ter uma identificação pessoal que seja intransferível, mesmo no caso de morte da pessoa. Tem uma série de motivos para isso. O primeiro deles é em registro de log de auditoria. Se tiver lá o CPF X no log de auditoria, o que vai acontecer? Foi o novo cara ou foi o antigo que fez aquela medida? Alguém que roubou a identidade do antigo e fez essa mudança ali no sistema, né? Você não sabe, né? O CPF é o mesmo. E mais do que isso também do ponto de vista judicial, porque a pessoa que cometeu alguma fraude vai poder fazer, alegar que, olha só, você não tem certeza que fui eu, porque existem duas pessoas com o mesmo CPF. Ah, mas uma já morreu. É, mas quem sabe alguém não roubou o CPF dela e usou esse CPF dela para fazer a fraude. Então, não tem certeza que fui eu. E na justiça, se você não tem como apontar com certeza quem é a pessoa, a pessoa sai livre, né? Então, basta ter a dúvida. Se você tem a dúvida, já é suficiente para absolver a pessoa. Então, é isso daí. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.